Música Isto é mel, não traga chá, naná O humor é mesmo transversal, mamã Parta bem no meu dorsal Qualquer drama vou ultrapassar, mamã Só tô a fazer o que é suposto Tô pronto e tenho tudo a posto Mês a mês eu tenho a mesa posto Agora aqui o tempero é sempre a gosto O que é que te faz sentir Essa verdade Será que te faz sorrir Chorar ou ter saudade Se perguntarem por mim Diz-lhes que eu tenho estado À frente do meu tempo E atrás da felicidade Eu tô no meu sweet spot Com vista pro mar Com vista pro mar Pro mar Eu tô no meu sweet spot São frutos do trabalho Eu só vivo pra cultivar O pulmar Eu tô no meu sweet spot Nem sei se tenho um sweet spot Popo mas nunca me encontro Verdade é que sempre quis aumentar a minha frente Vi-me acordar a corrente pra largar a falsidade Não é chuva Não é chuva são duvidas de idade Quem charcam quem quer ficar sentado E eu já não quero falar mais disso Eu ganhei asas Eu ganhei asas Vou usá-las Põe o edifício Mas continuo a ser alguém Que conquista a sazão Agora encargo E não companhia Leio o sacrifício Eu vivo enquanto eu vou ouvir Mas diz-me que eu quero ouvir O que é que te faz sentir Essa verdade Será que te faz sorrir Chorar ou ter saudade Se perguntarem por mim Diz-lhes que eu tenho estado A frente do meu tempo E atrás da felicidade Eu tô no meu sweet spot Com vista pro mar Com vista pro mar Pro mar Eu tô no meu sweet spot São frutos do trabalho Eu só vivo pra cultivar o pulmar Eu tô no meu sweet spot Minha vida não é uma mantra Vou-te arranjar calculadora Pra saberes que aquilo que eu faço Não é da tua ponta Pra de agora Já não é só bófé Querer saber tudo aquilo Que um jovem nigga apronta Tudo porque os putos dizem Que eu sou futuro E que vai pra tecnologia de ponta Tens a perto disto val de ponta Yeah, that's a statement Música transporta Tipo Jason Staten É outro tipo de notas Que a gente ostenta Se eu faço disto Vida morro a gente distenta Tô nada arrepentido Por cada derrota Eu só tenho aprendido O carme é mó tropa E o estudo faz sentido Indeed O que é que te faz sentir Essa verdade Será que te faz sorrir Chorar ou ter saudade Se perguntarem por mim Diz-lhes que eu tenho estado À frente do meu tempo E atrás da felicidade Eu tô no meu sweet Calma Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Agora é tarde, eu já fui Este é o job, eu estou a folha Ganhei asas sem rede de boca Tu sabes que é essa shit Vivo a descoberta mas sem muitas invenções Levo a fim de semana forte segundas intenções Faço a fazer magia caga nessas ilusões Vida com ser vivida sem manual de instruções E eu estou a montar, estou a vontade Nem mais à frente nem mais atrás Estou exatamente onde tinha de estar Agora é tarde já Este é o job, eu estou a folha Ganhei asas sem rede de boca Tu sabes que é essa shit Agora é tarde já Este é o job, eu estou a folha Ganhei asas sem rede de boca Ganhei asas sem rede de boca Ganhei asas sem rede de boca Brasil A procedura de boca